Benfica forte a poder marcar no primeiro quarto de hora, grande lance de Rafa, jogada individual, passa por mais de meia equipa do Estoril, enquadra-se com o golo, mas atira ao lado. 13 minutos, 15 minutos mais Rafa, bola de Grimaldo, põe para Padrinho, solta para Rafa e o remate à barra. Um quarto de hora. O Estoril foi uma vez à baliza do Benfica e marcou. Joãozinho, bola a cruzar toda a área e André Vidigal. À boca da baliza, ao minuto 23, a marcar para o Estoril-Praia, André Vidigal. Benfica voltou à carga, minuto 43, Diogo Gonçalves, cabeçada espetacular de Darwin, grande defesa de Tiago, marcaria no canto Darwin, canto de Padrinho, Gabriel a colocar para a pequena área, Darwin, fazer o golo do empate. Um a um, minuto 44, Darwin, canto de Padrinho, Gabriel a pôr para a zona de finalização, Darwin, empatar a partida. O Benfica foi muito superior na primeira parte, na segunda parte já com Severovic, minuto 62, atirou ao poste. Marcaria a seguir, bola de Everton para Rafa, Darwin, Rafa, solta para Severovic e um míssil de Severovic a fazer o 2-1. Revira-volta no marcador, minuto 68. Rafa assiste Severovic a fazer o 2-1. Uma bomba de Severovic a marcar para a equipa do Benfica. 3-1, arrancada de Tarapte, também entrou, foi um dos que entrou. Tarapte a colocar para Darwin, bizarro na partida. Minuto 77, Darwin, Njonex a bizarro. Tarapte a arrancar, tudo em jogo, posição legal. Darwin a finalizar, Darwin a bizarro na Amoreira. O Benfica a vencer o Estoril por 3-1.